E aí galera, estão prontos para ver mais uma luta comentada aqui no Interestadual de Sandar que aconteceu no Ceará? Então, colando esse vídeo. E aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Liza Nibão, vocês estão no canal Sandar Boxing de SPC. Hoje estou trazendo, galera, mais uma luta comentada de um dos nossos atletas, que é o Bruno Dias, beleza? Então, fica colado aí, galera, nessa luta que está bacana, tá certo? Foi a segunda luta do Bruno, tá certo? Começou aí fazendo uma ótima luta. Então, vamos ver aí, galera, a luta. E vocês deixem o comentário, deixem o seu like, diz o que é que vocês acharam, tá certo? Apesar que é a segunda luta dele. E se inscreve no canal, quem não é inscrito, para receber todas as notificações, tá certo? Forte abraço aí, meu amigo, professor Ed Carlos aí. Postamos aí o último vídeo de defesa pessoal. O pessoal gostou bastante. Logo, logo a gente vai estar postando mais, hein, galera? Então, galera, é isso aí. Vamos deixar de conversa e vamos direto para a luta. Olha aí já o Brunão, preparado para o combate, certo? Vamos colocar aqui o capacete, essa é a luta amadora, hein, galera? Até 75 quilos. Vamos ver aí. O outro atleta, pessoal, é da equipe do meu amigo Adriano Chiles. Inicia-se a luta. Tudo isso um pouquinho. O atleta aí de preto tenta um chute. Bruno responde com uma super combinação ali de socos e chute. Agora tenta para a queda, não consegue. Defende o cruzado, entra na queda novamente. Double lag, não consegue. O ato separa. Tá, luta bem rápida, bem dinâmica, tá, pessoal? Sem muita conversa. Olha aí, o Bruno agora mandou um chute na coxa. Fintou um jab e já entrou aqui na single lag. Forçou, levantou e para o chão. Uma boa queda aí. Ganhando um ponto aí nessa queda. Tá certo? Se forçou bastante, mas pontuou. Agora, mais um chute duplo, né? Os dois foram chutar ao mesmo tempo, só que o Bruno antecipou e derrubou. O que agora deu mais um chute na coxa aqui, galera. E conta-se dois pontos aqui com mais um ponto. Mais uma combinação boa. Foi para cima. E agora mais uma queda. Ótima queda aqui do Bruno. Galera, é o seguinte. Aquela situação, o chute na coxa e como o atleta caiu, então somam-se três pontos. Um ponto com dois pontos da queda, beleza? Da queda. Então, isso aí. Movimentação. O atleta preto tentando pontuar ali por dentro. Já um pouco tímido. Agora, tenta mais um chute. Bruno, antecipe agora quase que essa combinação, galera. Pega um chute de raspão. Se pegue cheio. Poder ser um nocaute, hein, pessoal? A sorte. E agora mais um chute na coxa do Bruno. E agora ele percebeu que o atleta aí do Adriano sentiu a coxa, né? Está recebendo os golpes. Mais um chute na coxa. Ou seja, o atleta de preto do Adriano finalizou a luta, galera. Luta rápida. Ainda no primeiro round. Tá bom? Nosso atleta acabou vencendo essa luta por nocaute técnico. Porque o atleta do Adriano acabou aceitando os chutes na coxa, né? Se ele tivesse, talvez, antecipado o primeiro, o Bruno não teria continuado aplicando tantos chutes. E aí, nosso campeão mais um campeão aqui da SBC aí, galera. Deixa os comentários de vocês, diz o que vocês acharam aí da luta, tá certo? Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Tamo junto. Até a próxima. Vamos andar live.